Faltando um pouco mais de um ano para as eleições presidenciais de 2024 nos Estados Unidos, os dois principais pré-candidatos da maior potência mundial, Donald Trump e Joe Biden, enfrentam incertezas. O republicano tem agenda longa nos tribunais para responder aos indiciamentos, inclusive pela tentativa de fraudar as eleições de 2020. E Biden é visto como velho demais para seguir no cargo mais um mandato. Como se não bastasse, a Câmara dos Deputados está à deriva, sem comando. É a primeira vez na história que o presidente da Câmara dos Deputados americana é destituído. Instalou-se o caos na visão dos mais moderados. Kevin McCarthy caiu depois de aprovar uma medida que evitaria a paralisação do governo, irritando a ala extremista dos republicanos. Um pequeno grupo de oito deputados que tiveram a ajuda dos democratas, que votaram em bloco contra McCarthy. Ele caiu em desgraça na Casa Branca depois de abrir uma investigação que pode levar ao impeachment de Biden. Desde janeiro, quando assumiu, McCarthy enfrentava o fogo amigo dos aliados de Donald Trump. O ex-presidente foi até cogitado pelos republicanos da extrema-direita para assumir a Câmara, mas ele já disse que não. Trump quer mesmo ser presidente de novo. A Constituição americana permite que qualquer cidadão ocupe o posto, desde que seja eleito. Na próxima terça-feira, 10 de outubro, os deputados devem começar a escolher o novo líder da Casa. Os republicanos têm maioria, com 221 representantes contra 212 democratas. Há quem avalie que os democratas podem ter dado um tiro no pé, pois o próximo líder pode dificultar ainda mais a vida de Biden. E o partido republicano está mais rachado que nunca. Os moderados querem mudar a regra para expulsar os oito trumpistas que derrubaram McCarthy. Obrigado. Obrigado.